Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos com muita alegria entrando agora em sua casa para esse momento de oração ao Pai, entregar-lhes a nossa vida, o nosso coração e ouvirmos dele também a palavra de consolação. Hoje, tomamos o texto da bula da proclamação do Ano da Misericórdia do Papa Francisco para nós fazermos uma breve reflexão. Ele diz o seguinte, Sacerdotes, sejam anunciadores da alegria do perdão. Celebrem o sacramento da reconciliação para o povo, para que o tempo da graça permita a tantos filhos afastados encontrar de novo o caminho para a casa paterna. Sejam solícitos em convidar os fiéis a aproximar-se do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e encontrar graça, conforme diz a Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Um apelo que o Santo Padre faz aos sacerdotes, no sacramento da penitência, no sacramento do perdão. Ele pede para que nós sejamos anunciadores da alegria do perdão. Acredito que nós precisamos dar mais testemunhos dessa experiência do perdão na nossa vida. E eu quero aqui também, aproveitando já esse texto, contar alguns acontecimentos do confessionário e de ver como o pecador chega lá e como ele sai. De diversos modos. Há aqueles que realmente vêm para o confessionário profundamente arrependidos e desejosos de não mais pecar, com o coração contrito, humilde e fazem a sua confissão de coração aberto. E depois que ele recebe a absolvição dos seus pecados, a pessoa sai dali alegre, leve, feliz da vida. Há outros que entram e saem do confessionário do mesmo jeito, não expressam nada, não sentem nada. E há aqueles que muitas vezes saem do confessionário, aliás nem deviam ter vindo ao confessionário, porque não demonstra arrependimento, não reconhece pecado ou está distante. Não faz a experiência do encontro. E é interessante que você não vai ao confessionário só para dizer os pecados ao padre, você vai diante de um tribunal, mas de um tribunal de perdão, não do tribunal de condenação. Por que que fala que é um tribunal de perdão? Porque a pessoa que vai lá, ela vai arrependida. Porque quem não vai arrependido, como é que se perdoa quem não se arrepende? Um dos quesitos é o arrependimento dos pecados, porque arrepender-se dos pecados significa reconhecê-los, confessá-los e mudar de atitude. Então esse tribunal, ele é para salvar, não é para condenar. Por isso que nós devemos ir a ele decididos, conscientes, pedir o perdão de Deus e mudar de vida. Tanto que no final da confissão, o padre pede para que o penitente reze o ato de contrição. O que que é o ato de contrição? Se não, é o compromisso que eu assumo com Deus de de ali em diante não pecar mais. Eu vim confessar os meus pecados, disse eles, e no final eu digo, eu reconheço os meus pecados, do qual eu peço perdão e dá-me a graça, ou pede a graça a Deus. Eu não quero mais pecar. Então fecha a possibilidade de voltar ao pecado. Por isso que muitos saem do confessionário e já saem pecando, né? Porque fez um compromisso, confessou os pecados, mas não tomou aquele propósito a sério. Daí ele retorna de novo ao confessionário. Nós vamos ouvi-los e se tiver arrependido, vamos perdoá-lo também. Mas para que esta confissão traga em nós essa alegria e essa alegria dure para sempre, nós precisamos também corresponder a esse pedido de perdão, de forma a que o nosso modo de viver reflete a nossa conversão, o nosso mudar de vida. Como Jesus, quando conversava com as pessoas que vinham a ele, né? Senhor, tem piedade de mim. Você crê que eu possa fazer isso? Você crê que o Filho do Homem pode perdoar o pecado? Eu creio, Senhor, então os teus pecados estão perdoados. E assim Jesus foi curando muitas pessoas. Aquela prostituta que ia apedrejar ela, o que ele faz naquele momento? Ele pergunta para eles, o que está escrito na Escritura lá, né? Se ninguém tiver pecado, atire a primeira pedra. E como a Escritura diz que todo homem é pecador, todo homem tem pecado, aqueles homens não atiraram pedra nela. Aí ele pergunta, quem te condenou? Ela diz, ninguém, Senhor. Nem eu te condeno, mas vai e de hoje em diante não volte a pecar. Olha o conselho que Jesus dá. Eu também faço isso. Eu também dou o conselho. Vai em paz, teus pecados estão perdoados. Não peque mais, para que não ocorra a situação pior sobre você. Nós somos sim pecadores, mas podemos evitar o pecado e podemos vencê-lo com a confissão sincera e verdadeira. Muitos fugiram do confessionário. Muitos abandonaram, dizendo, eu não preciso mais. Eu confesso com Deus e Deus vai perdoar todo mundo mesmo no final. Aquelas justificativas que não vêm da palavra de Deus, não vêm da proposta de salvação dele. Meus irmãos, se Deus, se nós não precisarmos confessar o nosso pecado, se Deus vai perdoar todo mundo, para que Jesus morreu então? Ou, então, por que nós anunciamos o evangelho? É para salvar quem? Porque já estamos salvos. Então, a ideia é muito errada, muito diabólica, muito terrível, que em vez de salvar as pessoas, leva elas à condenação. Então, abramos o nosso coração, abramos os nossos olhos, para nós não cairmos nessa serpente que continua falando aos nossos ouvidos, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo o ensinamento do Senhor e fazendo-o muitas vezes desnecessário, mas que ele é muito necessário. A confissão é o momento de reconciliação com Deus, de restauração com Deus. Aqui no santuário, nós vamos fazer celebração penitencial. Não é para dar a absorção dos pecados, mas é para levar os pecadores à confissão. E espero fazê-lo isso já nesse tempo antes do Natal. E ajudar as pessoas a fazer uma boa confissão. É isso que nós temos que fazer, levar as pessoas a se aproximar do trono da graça de Deus, do trono da misericórdia dEle, e fazermos uma boa confissão para que os nossos pecados sejam perdoados e assim alcancemos a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Vamos agora rezar e pedir ao Pai das misericórdias que Ele nos conduza nesse caminho de conversão, que Ele nos dê a graça para que nós, conscientes dos nossos pecados e do Seu amor e da Sua misericórdia, possamos assim renovar-nos e sermos recriados por este sacramento. Pai das misericórdias, como é bom poder chamar-vos assim. Neste dia, quero consagrar-me a vós. Pai, criastes todas as coisas e me criastes porque sois bom, amoroso e misericordioso. Misericordioso Pai, desejais que toda a criação vos reconheça, louve e acolha em Jesus Cristo, Seu rosto. Desejo com essa consagração reconhecer-vos, louvar-vos e acolher-vos. Vosso Filho Jesus ensinou-me que devo fazer a vossa vontade, que devo ser santo e misericordioso, como vós sois com cada filho. Pai das misericórdias, ao me consagrar a vós, consagro meus pensamentos, minhas palavras e atitudes para que tudo o que fizer seja feito para a vossa glória, para a glória da Santíssima Trindade. Pai querido, consagro-vos também toda a minha família, pai, mãe, irmãos e filhos, todas as pessoas que amo e os que se recomendaram a minha oração. Acolhei, ó Pai, esta minha consagração, este compromisso de fazer a vossa vontade e ser santo e misericordioso. Peço essa graça em nome de vosso Filho Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. e desça sobre você, sobre sua casa, sua família, a bênção do Pai misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.